Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje conhecendo um grupo de mães que se reúnem para rezar pelos filhos. Com o lema Mães de Joelho, Filhos de Pé, as mães da paróquia de Nossa Senhora do Loreto, no bairro do Marco, em Belém, se reúnem para pedir intercessão pelas famílias. Criado há cerca de um ano, o grupo está presente em três paróquias da Arquidiocese de Belém. O projeto Mãe que Ora pelos Filhos, tudo pode ser mudado pela força da oração. Foi criado pelas paroquianas da paróquia de Nossa Senhora de Loreto, em Belém. É um grupo tipicamente de intercessão das mães pelos filhos, mas que rezamos também pela restauração das famílias, porque nós sabemos que a mãe, ela edifica uma família. E nós acreditamos nessa proposta de que a força da oração transforma, que tudo pode ser mudado pela força da oração. E que nós acreditamos também que quando as mães se ajoelham, os filhos ficam de pé. A arquiteta Ana Isabel Buquerque é uma das mães que vão até a igreja de Nossa Senhora de Loreto para pedir intercessão pelos filhos e pela família. É uma energia, uma força muito forte. É assim, uma coisa assim, na verdade, inexplicável, porque orar pelos filhos é um momento assim, de bênção, de glória mesmo. Então, assim, eu estou vindo pela primeira vez e quero ver outras vezes, porque a gente precisa desse momento de oração, não só na casa da gente, mas também, que muitas das vezes falta, e é esse momento que se reúne a força de todas as mães para realizar esse momento grande de fé. Para Ivanir, o sentimento é de gratidão. Vim orar pelos meus filhos, meus netos, meu esposo. E eu estou muito feliz por estar aqui. Gostei muito, adorei. E eu acho que eu não vou mais deixar de vir. Para quem quiser participar, os encontros acontecem todas as quartas-feiras na paróquia de Nossa Senhora do Loreto, no bairro do Marco. E falando em mãe, desde o dia 12 de outubro de 2016, a Igreja do Brasil está vivendo o Ano Mariano. A Arquidiocese de Belém também participa da comemoração, com uma programação especial para esse período. Cada paróquia e comunidade está com uma programação especial sobre Maria. E o nosso acerbispo, Dom Alberto Taveira, presidirá uma missa no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, no dia 17 de março, às 9 da manhã. No mesmo dia, Dom Alberto retornará a Belém, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que será levada ao Seminário São Pio X. O seminário organiza a cerimônia de acolhida da imagem. No sábado, dia 18, às 7 da manhã, sairá uma carreata do seminário até a Catedral de Belém. E vamos falar de música. Há poucos dias do carnaval, a comunidade Cristo Alegria fez o pré-lançamento do seu primeiro CD. Vamos conferir. Olhos e ouvidos atentos. Os convidados aguardavam ansiosos para conhecer o novo CD da comunidade católica Cristo Alegria. Antes do lançamento, Dom Teodoro Mendes e membros da comunidade rezaram e agradeceram pelo novo trabalho. Parabéns pelo trabalho de evangelização, trabalho que nós conhecemos, reconhecemos a importância, o enorme benefício. As pessoas têm a oportunidade de fazer passar um carnaval diferente, com Cristo, rezando, cantando, podendo ouvir a Palavra de Deus. É um tempo de evangelização, em que as pessoas, através da oração e da celebração, também de momentos de descontração, de boa convivência, e fica uma mensagem no coração de todos nós, também das pessoas que acompanham através da televisão, e, particularmente, aqueles que vão lá, nesse lugar, nesse recinto onde se realiza o Cristo Alegria, para se encontrarem com Cristo, efetivamente, e Cristo é, efetivamente, alegria. O Papa Francisco nos diz que não se pode evangelizar com cara de funeral. Então, nós somos felizes porque temos fé, porque Deus nos ama e nos revela o seu rosto misericordioso na pessoa de Jesus Cristo. O CD é composto de canções autorais e escritas por músicos da comunidade. Ele marca uma nova fase da nossa vida, né? E cada música, ela tem uma história. Cada música, ela veio do coração de Deus, que brotou no nosso coração, né? E transbordou em canção. Não foram músicas que a gente sentou para fazer. Foram músicas que vieram de épocas, daquilo que a gente estava passando, daquilo que o nosso coração queria dizer, sabe? Da nova fase da juventude, da sua alegria que nasceu. Na ocasião, além de autografarem o CD, os músicos cantaram as canções do novo trabalho. O CD, como o nome já diz, o objetivo é esse, que diminua a nossa vaidade, que diminua todo o nosso orgulho de músico para fazer um trabalho que vai evangelizar, que vai levar a grandiosidade de Deus na nossa vida. A presença mariana também para nós é muito de suma importância. Então, esse projeto tem tantas canções boas hoje dentro do CD. Nós temos canções desse nosso CD que já estão sendo cantadas no Brasil inteiro, como Eu e Meu Amor e outras. E aí, sentiu-se a necessidade de lançar a mão desse projeto, contar com o apoio de pessoas que acreditaram, pessoas que confiaram no trabalho. E fomos para o estúdio. Para o estúdio, para fazer, para materializar isso. Para que as pessoas, mais do que somente rezassem com a gente, no momento do grupo de oração, nas adorações, mas pudessem ter esse CD para levar para casa, para ouvir, para rezar, para consolar, para transformar vidas. É uma forma de reconstruir a igreja, de renovar, através da força da evangelização, através da música que a comunidade de Cristo Alegria faz. O lançamento oficial do CD acontecerá nos dias 26, 27 e 28 deste mês, durante o Carnaval com Cristo, a Viva. O evento ocorrerá na Escola Superior de Educação Física, em Belém. Descobri o amor maior Tem nele a vitória Que eu escrevo a minha biografia E falando em Carnaval, vamos aproveitar para conferir as programações dos Carnavais com Cristo, em Belém. As novas comunidades prepararam uma vasta programação. A comunidade Maíra realizará o Renovai-vos, com o tema A Minha Vida Se Alegre em Deus, Meu Salvador. A programação ocorrerá no ginásio da Universidade Estadual do Pará, no bairro do Marco. Outra opção é o Carnaval com Cristo, Renascer, Reviver 2017, da comunidade Xalom, que ocorrerá na Escola Madre Celeste, no bairro da Marambaia. A renovação carismática católica realizará este ano quatro Carnavais com Cristo. O Enchei-vos, que acontece na Escola Paulinho de Brito, na Almirante Barroso. O Vim de Ivede, na Escola São João Paulo II, na Cidade Nova Seis. Já o Vim de Alegrai-vos, no Salão Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. E o Rebanhão, na Paróquia de São João Batista, e Nossa Senhora das Graças, em Coraci. Já a Comunidade Cristo Alegria realizará o A Viva Cristo Alegria 2017. O evento será na Escola Superior de Educação Física, na Avenida João Paulo II. Nos dias 10, 11 e 12 de março, o Movimento Juventude Nazarena, da Paróquia de Nazaré, realizará a espiritualidade Torna-se Amor, que já se tornou tradição, e é esperada com expectativa a todos os anos. O encontro se dará em torno de três temáticas, a identidade, a afetividade e a sexualidade cristã. Podem participar do encontro pessoas com idade a partir de 15 anos. São 50 vagas disponíveis. A ficha está disponível em um estande montado pelo grupo no corredor lateral da Basílica de Nazaré. E vamos agora com notícias da igreja na região do Xingu. Enquanto muita gente está preocupada com a fantasia e onde vai passar o carnaval, a Renovação Carismática Católica de Altamira promove o Transformai, que acontece geralmente no período de quatro dias, mas este ano foi antecipado e se estende por nove dias. Conhecido como o Carnaval dos Católicos, o Transformai é organizado pela Renovação Carismática Católica, a RCC, na Comunidade São José, no bairro Premém. Esse momento é muito importante porque é algo novo, né? Cada ano se renova e é um momento de transformar a vida das pessoas. Então as pessoas têm a oportunidade de crescer espiritualmente e viver aquele momento intensamente, do amor de Deus. A programação começou na segunda-feira, dia 20, e vai até a próxima terça, dia 28 de fevereiro. Com a apresentação de membros de dioceses de outras regiões do Estado, o Transformai inclui momentos de louvor, adoração, pregação e música. Arde em nosso coração a missionalidade. Todos nós batizados, como diz a Igreja, todos os batizados são chamados a ser missionários. Todos os batizados têm um compromisso de espalhar a Palavra de Deus. Então isso arde no nosso coração. Eu hoje sou missionário da Renovação Carismática Católica na Diocese de Cametá. E nós fomos designados a ir também a partilhar a Palavra de Deus com os irmãos e outras dioceses. Graças a Deus nós estamos cumprindo esse mandato. É mandato de Deus, nós levarmos a Palavra de Deus aonde Ele nos mandar. Tenório já participa do Transformai há nove anos. E a cada vez que retorna a Altamira, ele diz que renova suas energias. Aqui, segundo ele, o momento é de repensar a vida e buscar uma alternativa. É uma proposta de Deus através do movimento da Renovação Carismática em todas as dioceses, para que nós vivamos um carnaval diferente. Para que nós vivamos um carnaval na graça de Deus. Porque já chega, sabe? Eu digo assim, chega de tanta deterioração, chega de tanta prostituição, chega de tantos filhos de Deus se perderem na violência, se perderem nesses carnavais da vida. Nós estamos levando essa proposta para todos. Histórias de superação, de busca pela fé e de mudança são contadas ao público, que ouve atento e sente junto aos pregadores o quanto a Palavra de Deus tem poder. Quem busca os retiros nessa época do ano diz que poderia estar em qualquer lugar. Mas esse é o melhor lugar de todos. Eu vejo que nós, seres humanos, nós devemos também procurar um pouco a Deus. Nós temos que ter esse momento de espiritualidade e nesse tempo a igreja ela promove esse evento para nós cristãos. Então, todos os cristãos são convidados para esse tempo de carnaval, né? Que a igreja promove o retiro. e hoje nós temos a felicidade de estar aqui na Igreja São José recebendo essa graça do Espírito Santo que a igreja promove nesse tempo, né? Então, eu vejo que é de grande valia para nós cristãos ter esse tempo de espiritualidade. Temos a liberdade também de ir para outros lugares. mas eu acredito que esse é o melhor lugar para a gente cristão. O Transformai 2017 continua e ainda dá tempo de participar. Eu quero convidar o povo de Altamira e região que ainda tem. Hoje é o segundo dia e ainda temos sete dias de Transformai. A Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Belém está preparando a sua Assembleia Arquidiocesana e convoca os coordenadores de todas as pastorais das paróquias. O Bruno Costa veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre como vai ser esse encontro. Bruno, essa Assembleia acontece de três em três anos. Qual é o grande objetivo? O objetivo da Assembleia Arquidiocesana é a gente avaliar um pouquinho da nossa caminhada no passado e planejar o nosso futuro, como as pastorais da Igreja Orgânica devem agir. A gente também realiza análises, a gente também faz celebrações. Então, a Assembleia Arquidiocesana é esse momento de a gente parar e refletir nessa nossa caminhada que é no triênio até que se organiza uma coordenação ou período de uma coordenação na Arquidiocese de Belém. E essa Assembleia, ela tem um tema específico? Temos. O tema desse ano vem refletir em cima do que o nacional nos orienta e o regional, Norte 2, que são esses 40 anos da Pastoral da Juventude. Então, o nosso tema vai perpassar por esses 40 anos da Pastoral da Juventude. E esse é o nosso tema principal. É essa fonte, é voltar a beber da fonte que são esses 40 anos lá nos primórdios da Pastoral da Juventude. E justamente, falando um pouquinho dessa história, aqui na Arquidiocese de Belém, por exemplo, como é que se encontra hoje a Pastoral da Juventude? Vocês estão presentes em todas as paróquias? Quais são os principais desafios? A Pastoral da Juventude está organizada não em todas as paróquias. A gente está organizado em mais de 30 paróquias e em todas as regiões episcopais. A gente se encontra aos sábados, aos domingos, aos dias de semana. A Pastoral da Juventude se faz pelos grupos de base. E aqui no macro, na Arquidiocese, nessa instância maior, é que a gente se junta. Mas a Pastoral da Juventude mesmo, ela começa lá na base, lá nas periferias. E é assim que a gente se encontra. aos sábados, aos domingos. Então, a gente está em mais de 30 paróquias. Nós somos mais de 60 grupos de jovens na Arquidiocese de Belém. Agora, vamos voltar para a Assembleia. Quando a gente fala que só podem participar, ou na verdade, são convidados a participar esses coordenadores, para que justamente vocês falem dessa estrutura da Pastoral dentro das igrejas, seria isso? Isso. A Assembleia Arquidiocesana, ela é esse momento de refletir, mas ela também é um espaço deliberativo. Então, quem vai para a Assembleia? A Assembleia Arquidiocesana, ela é especificamente para os coordenadores desses grupos, das paróquias da nossa Arquidiocese. Então, são cinco jovens, mais dois assessores, que nos ajudam a tecer a caminhada desses três anos. Então, a Pastoral da Juventude, ela se faz assim. São esses jovens que vão pensar. A gente prioriza muito o protagonismo juvenil na Pastoral da Juventude. Como é que faz para o jovem que é coordenador de alguma paróquia que ainda não se inscreveu que quer participar? Ok. Você procura o seu coordenador da região ou vigário da sua região que eles estarão cientes da atividade, que é um marco da Pastoral da Juventude. Então, os vigários episcopais estão cientes e os coordenadores. E eu, Bruno Costa, também posso estar ajudando, já que estou a serviço da Secretaria Executiva da PJ. Essa é a nossa missão e assim que a Pastoral da Juventude se organiza. Com certeza. A gente agradece a tua presença aqui. Aproveita para deixar. Então, um recado para quem está nos assistindo que conhece algum coordenador da Pastoral da Juventude ou até mesmo é um coordenador que se inscreva aí na Assembleia para poder participar e discutir esses temas de tanta importância. A Renovação Carismática Católica está comemorando 50 anos no Brasil. Para celebrar a data, os carismáticos fizeram um ato na Praça da Independência em Altamira. A Renovação Carismática Católica é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana surgido nos Estados Unidos em meados da década de 1960 e espalhada por todo o mundo. A prática da RCC baseia-se na experiência pessoal com Deus pela força do Espírito Santo e de seus dons a fim de que todos tornem-se discípulos de Jesus Cristo. Existem atualmente mais de 100 milhões de membros espalhados pelo mundo. Na região, o movimento surgiu há 44 anos e vem se fortalecendo. Para comemorar a data, a comunidade realizou um ato público de louvor na Praça da Independência. Cantando e louvando a Deus, público e membros da comunidade comemoraram o crescimento do movimento carismático em todo o país. Com uma abordagem mais jovem, o movimento carismático usa a música para atrair os jovens e com letras mais animadas fala sobre Deus, o Espírito Santo e a igreja dentro de cada um. Felizes pela comemoração, os membros da comunidade torcem para que mais adeptos se aproximem do movimento e da igreja. Hoje, muitos grupos de oração comemorando essa festa que é no mundo todo porque mudou nossa vida. Há 18 anos em Altamira, a RCC celebra o fortalecimento do movimento. A renovação carismática veio fortalecer a igreja e ajudar o povo de Deus na caminhada. Feliz em fazer parte da RCC no Xingu, Wanderlânia diz que se aproximou da renovação em busca de algo maior e está feliz com o que encontrou. Eu vi o fervor falar do Espírito Santo e a renovação carismática ela aprofunda no conhecimento da igreja. Então, foi uma possibilidade que eu vi de conhecer mais a minha igreja, que é a igreja católica. O evento terminou com muita música e celebração pelos 50 anos da RCC no Brasil. O grupo de oração Glória no Senhor está completando 44 anos de existência aqui na Arquidiocese de Belém. Aqui ao meu lado está a Luísa Conceição, ela faz parte do grupo e veio falar para a gente sobre esse momento tão especial para toda essa equipe. E Luísa, conta um pouquinho como começou essa história desse grupo que hoje vocês estão na Basílica, sempre foram vinculados à Basílica de Nazaré? Sempre. O grupo de oração Glória no Senhor foi fundado dia 3 de maio, 3 de março de 73, pela coordenadora, a primeira fundadora, Tia Jurema Gaspar. Ela acabou de falecer há um mês atrás e ela foi a fundadora, começou as reuniões do grupo na casa dela. Depois ficou muito grande uma dimensão e foi para a Basílica, onde permanece até hoje. Nós somos o primeiro grupo da renovação carismática na Arquidiocese de Belém. Então, o Glória está lá. Há 44 anos vamos fazer agora em maio, em março. E esse ano, inclusive, a renovação carismática em todo o Brasil, todo mundo comemora os 50 anos. A gente está num momento de comemoração muito forte. Vai ter agora em junho em Roma com o Papa, vai ter em Aparecida em julho, vai ter nossa comemoração aqui em junho, dia 4 de junho, Arquidiocesana, neste momento marcante onde a renovação carismática completa ao seu jubileu. 50 anos e 44 anos com o Glória iniciando na paróquia de Nazaré, na Basílica. E dessa semente do Glória, há 44 anos se espalharam grupos de orações em diversas paróquias. Hoje, na Arquidiocese de Belém temos mais de 80 grupos de orações espalhados da renovação carismática católica. E como é que acontecem as reuniões do Glória? As reuniões de oração, a gente, esse ano, inicia com novidades. Nós estávamos muitos anos e tradicionalmente nas terças à tarde, às 15 horas. E a partir desta semana, o Glória passou para o Centro Social de Nazaré toda quinta-feira às 19 horas. Então, é um momento de louvor, pregação, dança, de experimentarmos a graça do batismo no Espírito Santo, testemunhos. É uma noite de muita alegria com utilização de carismas, louvores, alegria da renovação carismática. Então, a gente iniciou esse ano assim, tendo esse novo horário do nosso louvor. Na Basílica, é chamado Tradicional Louvor com a RCC. E agora, a gente foi para o Centro Social. E lá também, nós estamos tradicionalmente com a Missa da Bênção. É a primeira sexta-feira do mês, às 15h30, na Basílica Santuário. Quem quiser participar do grupo? Como servo ou como assembleia? Os dois. Como é que a pessoa faz? Para conhecer a fundo o Glória? É, para conhecer, tem que primeiramente passar pelo processo de ser assembleia, de participar por algum tempo do nosso louvor, né? Depois, se a gente tocar da Servir, nos procura para fazer o processo de formação inicial, para entrar na renovação carismática, para poder passar a ser servo. Tá certo. Heloísa, eu vou aproveitar a tua presença aqui para que você convide quem está nos assistindo a participar justamente com vocês, tanto do grupo quanto desse momento especial de aniversário. Eu convido, né, vocês a participarem no grupo de oração Glória no Senhor da Basílica Santuário de Nazaré, está de portas abertas toda quinta-feira às 19h no Centro Social, na Missa da Bênção, a gente está lá também toda primeira sexta-feira do mês às 19h15. E além disso, além dessas duas atividades fixas que são mensais, a gente também faz outras atividades de evangelização, que é o nosso Seminário de Vida, que vai começar agora dia 20 de março no Centro Social de Nazaré às 19h. Durante o ano vamos ter sequência de experiência de oração, aprofundamento de dons, no segundo semestre o Encontro de Cura e Libertação. E além disso, nós participamos de tudo o que é missões ligadas à Basílica que somos convidados a participar, porque somos grupo pertencente, né, à Paróquia de Nazaré. Com certeza. Quem quiser mais detalhes é só procurar diretamente a Basílica Santuário, o grupo. O grupo. Pode procurar atendimento da Basílica, pode procurar o nosso diretor espiritual, que é o Padre Saraiva, e pode me procurar. Sempre estou lá nas quintas na Missa da Benção e também eles têm meu contato para passar ou dos outros servos do grupo de oração. Com certeza. A gente agradece a tua presença aqui, Luísa, e desejo um ótimo aniversário para vocês e vamos rumo aos 45 anos ano que vem, né? Vai ser, jubileu para o glória também, né? Com certeza. Foi lançada a nova revista da Faculdade Católica de Belém, é a Católica, revista acadêmica da Facbel. A publicação traz o memorial do 16º Congresso Eucarístico Nacional realizado aqui em Belém em agosto do ano passado. A coordenação editorial da revista é do Padre João Paulo Dantas com revisão de Silvia Calandrini e selo da Pacatatô. Os exemplares podem ser adquiridos no Complexo do Seminário São Pio X na Catedral de Belém e aqui na Fundação Nazaré de Comunicação. E agora vamos falar de meio ambiente. Nós vivemos na Amazônia, uma terra rica de biodiversidade. Para dar ênfase à diversidade de cada bioma brasileiro e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles habitam, a Campanha da Fraternidade deste ano trata sobre os biomas brasileiros e a defesa da vida. Essa semana eu conversei sobre o tema da campanha com o Padre Paulo Joanil da Silva, que é assessor da formação da Campanha da Fraternidade. Vamos ver. E começa falando desse tema da Campanha da Fraternidade, que é sobre os biomas brasileiros. Quer dizer, se quer discutir o papel da igreja em relação a esses cuidados com o meio ambiente? A escolha desse tema pelos nossos bispos para a Campanha da Fraternidade, ele é muito oportuno e está estritamente em sintonia com o encíclo do Papa Francisco, né? O louvado seja. e é um tema extremamente importante para a vida da igreja, de todos os cristãos, mulheres e homens de boa vontade, porque é dever de cada cidadão e cidadã o cuidado, o zelo de cada bioma, porque o bioma é o conjunto unitário de toda a vida, seja humana, sobretudo, homem e mulher, mas a biodiversidade e essa casa comum que é o planeta onde vivemos. haja visto que cada bioma tem a sua vocação específica e aqui na Amazônia o nosso bioma tem importância fundamental não só para o conjunto dos outros biomas brasileiros, mas também para todos os outros países que estão ligados aqui à nossa América Latina e ao mundo. Por isso, esse tema, ele é provocador. No texto básico da campanha, em primeiro lugar, denuncia-se, os bispos denunciam esse modelo implantado aqui na Amazônia chamado de desenvolvimento, mas que ele carrega dentro desse modelo o aspecto da morte, a destruição, isto é, para o tal do desenvolvimento se rompe toda uma lógica do sistema aqui da Amazônia em vista somente da sede insaciável do lucro. Então, o primeiro aspecto do estudo da campanha da fraternidade é o olhar concreto à realidade onde nós estamos vivendo aqui na Amazônia. Justamente, o senhor utiliza na sua fala essa nossa realidade da Amazônia, então, esse tema é mais do que propício. Como assessor da CNBB, da formação da campanha, como é que o senhor está disseminando esse tema, tratando de como será essa formação em cada município, em cada regional aqui do nosso estado do Pará? Bem, todas as dioceses e paróquias do regional já estão em processo há dias do estudo, isto é, a formação de multiplicadores para levar adiante durante o período da quaresma, mas sempre os ideais, as luzes, as provocações da campanha da fraternidade. Eu vejo onde temos andado nos encontros de formação muita receptividade, muita sensibilidade e muito assim desejo de todos que esse tema provoca, isto é, o desejo da conversão, é a conversão ecológica da qual fala também o nosso texto base, porque sermos cristãos comprometidos com o reino de Deus, temos que ter também esse olhar muito especial para o bioma, porque é da vocação nossa de cristãos que vivemos nesse planeta, nessa casa comum na Amazônia, o apelo do cultivar e guardar. Então, a luz da palavra de Deus, dos ensinamentos da igreja, da CNBB, esse cultivar e guardar é uma grande responsabilidade, não só quaresmal como exercício de conversão, mas sempre, porque do jeito que estamos vendo, a caminhada da implantação de grandes projetos aqui na Amazônia, como o agronegócio, a implantação do latifúndio, o bioma não vai aguentar, ele não vai sobreviver, e se ele não suporta todo esse peso da invasão do capital, a vida humana corre automaticamente o risco também do seu extermínio, não é uma catástrofe, mas a realidade já aponta que estamos num grande perigo. E esse modelo que o tema denuncia é que foi instaurado aqui na Amazônia esse tipo que nós chamamos de colônia, ela é vista como colônia, inclusive, na própria louvada do sejo do Papa Francisco, tem um capítulo sobre esse modelo onde que é denunciado que a economia aqui parece que é inimiga da ecologia, precisamos superar essa inimizade e a maneira de superar essa inimizade é a conversão ecológica, isto é, a nossa responsabilidade do cuidado, do zelo, da preservação e como é um grito da campanha que é o agir, que é o fundamental, é lutar para zerar o desmatamento da floresta amazônica, desmatamento zero, além de outros cuidados com a água, com a vida, com a biodiversidade, com toda essa riqueza que Deus nos deixou como presente do seu amor gratuito para os povos e de todo o nosso planeta. Então, é uma responsabilidade não só local, mas é uma responsabilidade chamamos assim universal do cuidado dessa casa comum. E se pensa através desse tema chegar perto de empresários, grandes indústrias para justamente discutir esse desmatamento zero ou falar dessas questões ecológicas de maneira mais próxima, não só dentro de cada paróquia, dentro de cada comunidade. Já há bom tempo que a igreja, na sua dimensão missionária profética, tem denunciado, alertado, com o auxílio inclusive de grandes pesquisadores, que esse modelo implantado na Amazônia, ele não é viável, ele é devastador, porque a vocação da Amazônia não é para a implantação desses megaprojetos que visa somente o lucro, o sustento do capital. Então, a CNBB denuncia por meio do texto que é uma expropriação privada de grandes áreas que vai degradando os solos e a proteção da floresta e da vida. É a vida que vai se tornando assim, asfixiada, machucada e junto desse abuso desses megaprojetos vem também todos os outros ingredientes desse modelo que é a utilização interminável dos agrotóxicos através dessa monocultura extensiva. A Amazônia não tem essa vocação de adotar esse tipo de monocultura extensiva e também a CNBB denuncia que os povos mais vulneráveis que mais sofrem aqui por causa desse modelo implantado são os povos indígenas os rebeirinhos os poceiros a agricultura familiar isso para esse modelo não tem nenhum valor mas para a igreja por causa da sua vocação em responder o chamado de Deus essa é a prioridade a opção preferencial pelos pobres e pequenos e pela vida no planeta é não só uma opção é um mandamento da própria lei de Deus da palavra e do ensinamento da igreja por isso que a igreja procura conscientizar todas as esferas da sociedade procura conscientizar que é urgentíssimo o atuar na defesa da Amazônia porque a vida humana está implicada e comprometida com o lançamento especial da campanha da fraternidade no dia 4 de março em Belém na ilha de Cotijuba a Pastoral do Turismo da Basílica Santuário está organizando um passeio fluvial cheio de animação louvor fé e oração o passeio será a bordo do barco tribo dos caiapós que sairá às 7 da manhã do terminal fluvial da estação das docas para ter acesso ao transporte o interessado deve adquirir o ingresso que dá direito a um kit de café da manhã para aquisição do ingresso e informações sobre o valor e a forma de pagamento o contato é o 980432692 ou pelo e-mail pastorbasílicadenazaré arroba gmail.com e vamos aproveitar agora para acompanhar as atividades dos nossos bispos para essa semana Neste domingo dia 26 de fevereiro às 11 horas da manhã Dom Alberto celebra a missa no encontro Vinde e Alegraivos da Renovação Carimática Católica já às 2h30 da tarde preside missa no encontro A Viva da Comunidade Cristo Alegria e às 5h da tarde celebra a Santa Eucaristia no encontro em Cheivos também da Renovação Carimática em Belém na segunda-feira dia 27 de fevereiro às 10 horas da manhã Dom Alberto faz sua palestra e também celebra a missa no encontro de carnaval do Movimento GEM dos Folcolares no centro Mariápolis em Benevides às 5h da tarde o arcebispo preside missa no encontro Vinde e Vede na paróquia Santa Paula Fracinete na terça-feira 28 às 8h30 da manhã participa da missa comunitária do Rebanhão da Renovação Carimática na paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Coraci no mesmo dia às 5h30 da tarde Dom Alberto celebra a missa no encontro de carnaval da Comunidade Xalão na quarta-feira 1º de março às 9h da manhã o arcebispo participa de coletiva de imprensa sobre a Campanha da Fraternidade 2017 na Cúria Metropolitana de Belém às 7h da noite preside missa comunitária e imposição das cinzas na Catedral Metropolitana já na quinta-feira dia 2 de março pela manhã Dom Alberto participa da reunião do Conselho Episcopal de 2017 e às 6h da tarde celebra a missa e participa da reunião no Seminário Maior São Pio X Neste domingo dia 26 Dorineu Romã celebra a missa na paróquia Nossa Senhora de Lourdes no 40h às 7h da manhã às 8h30 o bispo auxiliar preside missa na Comunidade Rainha da Paz da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes e às 5h da tarde celebra a missa no encontro de carnaval Renovai-vos da Comunidade Maíra Na segunda-feira dia 27 às 8h da manhã Dorineu celebra a missa no retiro da paróquia Sagrada Coração de Jesus no sítio das Preciosinas no Distrito Industrial Às 3h30 da tarde o bispo auxiliar preside missa no encontro de carnaval à viva da Comunidade Cristo Alegria e às 6h30 da tarde no retiro Renascer da Comunidade Xalão Na terça-feira dia 28 às 4h da tarde Dorineu celebra a missa no retiro em Cheivos da Renovação Carismática Católica Na quarta-feira dia 1º de março o bispo auxiliar preside missa no Baixo Acará região das Ilhas de Belém e às 7h da noite celebra a missa na Comunidade da Paróquia Divina Misericórdia Já na quinta-feira pela manhã Dorineu participa da reunião do Conselho Episcopal e também às 7h da noite celebra a missa na Comunidade Bom Jesus na Paróquia São Judas Tadeu Música Música A Paróquia da Santíssima Trindade agora tem missa de cura e libertação A celebração foi instituída pelo cônigo Gonçalo Vieira todas as quintas-feiras às 19h Todos são convidados a participar O abrigo São Vicente de Paulo no bairro da Pedreira em Belém completou 80 anos de história A instituição que atualmente é a residência de 28 idosos comemorou a data com um abraço simbólico no espaço Dona Anitta tem 82 anos sete deles vividos dentro do abrigo No local ela se sente acolhida Eu não tenho família aqui minha família aqui é Deus e as pessoas que vêm aqui Então eu gosto muito de estar aqui Hoje o abrigo São Vicente de Paulo é a casa de 28 idosas Lá elas recebem assistência em saúde e cuidados especiais Mas muitas são as dificuldades que o espaço enfrenta É tanta coisa que tem ainda Nós temos por exemplo dificuldades até no próprio contato com a comunidade de lixo Nós temos pessoas que deixam ainda de forma desrespeitosa não respeitam o espaço aqui o abrigo esquecem que aqui é um lar em que moram tantas senhoras deixam lixo aqui na frente Outros vêm fazem barulho colocam sons altos e outros ainda desconfiam da forma ou do tratamento que é dado aqui dentro Por isso que nós gostamos quando as pessoas vêm e conhecem o trabalho daqui Então a nossa finalidade é promover o bem-estar dessas senhoras O Abrigo São Vicente de Paula é uma entidade filantrópica com capacidade para acomodar até 38 senhoras Aqui essas idosas recebem carinho proteção atendimento e também todos os recursos que precisam para sobreviver Toda essa recolhida foi retribuída hoje com um abraço carinhoso Eu vim aqui só para descansar porque eu já trabalhei muito Para se manter o espaço conta com a ajuda de voluntários como a Nazaré Eles se dedicam a oferecer um serviço melhor aos moradores Olha minha filha tudo o que eu faço é voluntário para receber as graças de Deus que eu tenho recebido as graças os benefícios aqui a gente dá e aprende mais do que dá porque a lição de vida que a gente recebe aqui é imensa cada história cada pessoa é uma história é um caso então a gente fica aprendendo com elas e elas precisam de carinho amor paciência um trabalho que qualquer pessoa pode realizar basta ter disposição e amor que as pessoas telefonem para cá nós temos os nossos telefones o 3226 4984 nós funcionamos na Travessa Mauriti 1061 entre a Visconde e a Marquês aqui no bairro da Pedreira esse é o nosso endereço então as pessoas podem vir até aqui nós temos o nosso horário de visitas que é de 9 às 11 e de 15 às 17 horas nós pedimos que as pessoas procurem preservar este horário porque fora deste horário elas tem o almoço elas tem o descanso então para não perturbar a rotina o espaço também aceita doações e nós também temos as nossas ações que nós fazemos nós promovemos bingo fazemos rifa fazemos feijoada tudo nós fazemos para angariar recursos para manutenção do abrigo então todas as pessoas podem saber das nossas programações nós temos uma página no face do abrigo São Vicente de Paulo e ali nós colocamos todas as nossas ações venha conhecer o abrigo são 80 anos de existência são muitas senhoras que moram aqui e que querem amor carinho atenção claro que nós precisamos também lembrar dos encargos sociais então nós precisamos da parte material sim precisamos muito temos conta de energia para pagar a luz como uma empresa aqui é uma grande casa e que tem os encargos de uma empresa temos uma folha de funcionários que são obrigatórios mas temos também o nosso quadro técnico aqui voluntário ação 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 você pode participar do notícias pastorais envia o cartaz de sua festividade as informações do seu evento da sua paróquia ou da sua comunidade nós mostramos aqui no NP envia para o nosso whatsapp o número é 988023444 nós vamos aproveitar agora para ver os cartazes que enviaram para a gente ao longo dessa semana a RCC da Diocese de Abaitetuba promove um acampamento de carnaval até esta terça-feira dia 28 outra opção de carnaval é o segundo Fratefolia que ocorre até o dia 1º de março na escola Justo Xermô em Belém a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora no Aurá também promoverá um encontro de carnaval é o Fest Fé que ocorre na Igreja Matriz e a Igreja das Mercês promoverá as 24 horas para o Senhor no próximo dia 24 de março terminando as 17 horas do dia 25 e o Notícias Pastorais vai ficando por aqui eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso whatsapp o número é 9880234 44 a todos obrigada pela companhia um ótimo final de semana de carnaval e a gente se encontra no próximo programa até lá